Fala galera, beleza? Aqui é o Andro trazendo pra vocês mais uma novidade de Battle for Resort Dessa vez essa montaria aqui que vocês estão vendo Chamada Crolusco de Obsidiana De Obsidiana, eu acho que é assim Bom, ela é conquistada através dessa conquista que é completada com outras conquistas Ou seja, você vai ter que concluir conquistas em masmorras e raids de Battle for Resort Mas não é simplesmente isso Você vai ter que fazer essas conquistas no modo mítico Isso, então se já é difícil você conseguir fazer conquistas em masmorras e raids da expansão atual Imagina isso no modo mítico Então é o tipo de montaria que você vai conseguir provavelmente depois de alguns meses do início da expansão Se você conseguir né Mas a montaria é essa e eu queria saber de vocês o que é que vocês acham dela Se realmente ela vale todo esse esforço, dedicação e trabalho Ou se não é bem isso Deixem aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Se não há like, não tomei seu caminho E até a próxima Se não há like, não tomei seu caminho